Olá novamente, vamos hoje continuar falando sobre testes de hipótese nula. A eterna pergunta, qual teste estatístico eu devo utilizar para analisar os meus dados? Provavelmente, praticamente todo cientista que utiliza análise estatística já se fez essa pergunta, ou já fez essa pergunta para uma outra pessoa, mas talvez essa não seja uma boa pergunta para iniciar. Talvez uma pergunta melhor seja, como eu posso descobrir que análise estatística utilizar para analisar os meus dados? Afinal, faça análise estatística para alguém e a pessoa ter análise estatística feita durante um dia. Ensine alguém a descobrir como fazer análise estatística e ela vai fazendo análise estatística pelo resto da vida. Tá, eu acho que isso não fez muito sentido. Mas então, como que a gente pode descobrir qual teste estatístico dos infinitos testes estatísticos que existem é o mais apropriado para a gente analisar os meus dados? Bom, estamos falando de testes de hipótese nula. Então, a primeira coisa é se perguntar qual é a nossa hipótese nula. E nós não precisamos ter uma única hipótese nula. Nós podemos ter mais de uma hipótese nula no mesmo trabalho. Inclusive, nós podemos fazer uma análise que responda a mais de uma hipótese nula simultaneamente ou que teste mais de uma hipótese nula simultaneamente. Como isso? Bom, digamos que você queira avaliar se o teor de clorofila em plantas de marguesal é afetada pela quantidade de hidrogênio e fósforo no solo. Então, a sua variável resposta seria a quantidade de clorofila e as variáveis clonatórias, a quantidade de hidrogênio e a quantidade de fósforo. Quais são as hipóteses nulas? Nós podemos pensar em quatro hipóteses nulas. Essa pergunta. Uma hipótese nula é de que o nitrogênio não afeta o teor de clorofila, mas talvez o fósforo afete. Outra hipótese nula é de que o fósforo não afeta o teor de clorofila, mas talvez o nitrogênio afete. Outra hipótese nula é de que nem o fósforo nem o nitrogênio afetam. E uma outra hipótese nula é de que não existe interação entre o fósforo e o nitrogênio. O que é interação? Interação é quando uma variável afeta o efeito de outra variável. Por exemplo, digamos que se nós temos um solo com bastante fósforo, a quantidade de nitrogênio talvez nem faça a diferença, porque as plantas estão no solo bom para elas, sei lá. Mas se tiver um solo com pouco fósforo, quantos nitrogênio vai importar? E podemos pensar em um caro também, tipo, dependendo de quanto nitrogênio nós temos no solo, o fósforo pode ser mais ou menos importante para determinar o teor de clorofila das plantas. Então, interação é quando isso acontece, quando uma variável afeta o efeito de outra variável. E o que simula é de que essa interação não existe, ou seja, não importa se nós temos muito ou pouco nitrogênio no solo, o fósforo sempre vai ter o mesmo efeito. Então, para uma única pergunta, nós temos uma variável resposta, duas variáveis explanatórias e quatro hipóteses nulas. E nós podemos dar uma análise estatística para testar essas quatro hipóteses nulas simultaneamente. E qual análise é essa? Você talvez me pergunte. Bom, isso vai depender de como você opressionalizou as suas variáveis. Então, digamos que você foi no manguezal, você mediu o teor de clorofila de várias plantas e você também mediu a quantidade de fósforo e nitrogênio no solo debaixo dessas plantas. Então, você vai ter três variáveis quantitativas contínuas. O teor de clorofila, quantidade de hidrogênio e quantidade de fósforo vão ser variáveis quantitativas contínuas. Neste caso, nós temos uma variável resposta quantitativa contínua e temos duas variáveis explanatórias quantitativas contínuas. A análise que a gente usaria para isso seria uma regressão linear múltipla. Regressão linear múltipla é uma regressão que avalia como duas variáveis quantitativas ou mais de duas variáveis quantitativas afetam a sua variável resposta e também quantitativa. E ela testa os efeitos das suas variáveis e também testa a interação entre elas. Depois eu vou falar mais detalhadamente sobre a regressão, a nova, etc. Mas primeiro eu quero dar uma visão geral de como a gente escolhe os textos, o que os textos lemos em conta, enfim. E digamos que ao invés de você ir no maguesal e medir plantas, porque também dá um trabalho, tá no maguesal, né? Você decidiu fazer um experimento de laboratório, que também dá muito trabalho, no qual você plantou plantas de maguesal em solos com diferentes características. Então, você teve quatro tratamentos. Um tratamento controle, que você não colocou nem fósforo nem nitrogênio adicional. Outro tratamento, que você colocou fósforo adicional. Outro tratamento, que você adicionou nitrogênio. E outro tratamento, que você adicionou as duas coisas. Então, nós temos quatro tratamentos. E para cada um desses tratamentos, você teve várias réplicas. E depois de um tempo, você mediu o teor de clorofila nas plantinhas que estão crescendo no seu laboratório. Como que a gente poderia analisar esses dados? Bom, neste caso, nossa variável resposta é quantitativa contínua, mas nossas variáveis estalatórias não são contínuas, são categóricas. Então, nós podemos pensar em uma variável com quatro níveis, ou seja, controle, adição de nitrogênio, adição de fósforo e adição dos dois. Ou nós podemos pensar como duas variáveis planatórias, sendo uma nitrogênio, com adição de nitrogênio e sem adição de nitrogênio, e outra, seu fósforo, com adição de fósforo e sem adição de fósforo. No primeiro caso, a gente usaria uma análise de variância unifatorial. No segundo caso, a gente usaria uma análise de variância bifatorial, two-way-anova, que é uma análise que a gente utiliza quando nós temos uma variável resposta quantitativa e nós temos duas variáveis explanatórias categóricas. Então, com base nos seus tipos de variáveis, você pode decidir qual teste você utiliza. Tem umas tabelinhas, umas figuras que mostram o processo de tomada de decisão que você pode fazer. Então, você olha como são suas variáveis e o tipo de pergunta que você quer responder, e aí você vai seguindo essas tabelinhas e aí você chega num teste que seria apropriado para analisar os seus dados. Mas, eu pessoalmente não acho que esse seja o melhor jeito de escolher o teste, porque eu acho que a estatística não é de uma receita de bolo que a gente segue sempre os mesmos passos. Em alguns casos, sim. Em alguns casos, ou em algumas áreas que existem protocolos muito bem definidos por experimentos que você faz, e existe uma tradição de usar certa análise de estatística, sim. Nesses casos, faz sentido você seguir os protocolos daquela área. Mas, em estudos ecológicos, na minha opinião, existe variação demais entre os estudos. Então, mesmo que duas pessoas avaliem o efeito de projeito em fósforo e sobretodo de clorofila nos mesmos manguezais, é possível que o seu delineamento amostral seja suficientemente diferente para que as suas análises estatísticas também precisem ser diferentes. Então, eu acho mais interessante, primeiro, pensar em como os testes de hipótese nula funcionam, o que está por trás de um teste de hipótese nula, para, com base nisso, você decidir o teste que você vai utilizar, ou, se for o caso, criar esse próprio teste. Análise por permutações, nas quais nós usamos ferramentas computacionais para simular a hipótese nula, então, isso inclui análise de permutação e análise de Monte Carlo como um todo, permitem que você crie seus próprios testes, porque, nem sempre, existe um teste já bem estabelecido que seja perfeitamente apropriado para o tipo de coisa que você quer avaliar. Então, às vezes é interessante que você pense nos fundamentos dos testes e, aí, você escolhe todo o que você usa ou, se for o caso, você crie o próximo. Então, vamos falar aqui de quais seriam essas coisas que eu acho que é importante você levar em conta antes de pensar explicitamente em qual teste você vai fazer. Então, uma das coisas que eu diria que você precisa levar em conta é qual é a estatística de teste que você quer utilizar, ou qual é a estatística de teste utilizada pelo teste que você utiliza. O que é a estatística de teste? Vamos pensar na nossa hipótese nula. E, aí, vamos pensar que nós temos, na verdade, para cada hipótese nula ecológica, uma hipótese nula estatística. O que é isso que quer dizer? Digamos que você está estudando como a quantidade de mato atlântico remanescente em uma região afeta a diversidade de aves que vivem nas plantações de eucalipto naquela região. Como você pode fazer isso? Você pode selecionar vários fragmentos de eucalipto, várias plantações de eucalipto, medir quantas de floresta tem ao redor dessas plantações, medir a diversidade de aves que tem nessas plantações e fazer uma regressão linear, por exemplo, no qual no eixo X você coloca a quantidade de floresta, no eixo Y você coloca a diversidade de aves e você espera que quanto mais floresta, maior seja a diversidade de aves. Beleza? Então, a sua hipótese ecológica é de que, à medida que a quantidade de floresta aumenta, a diversidade de aves também aumenta. A sua hipótese nula é de que, à medida que a quantidade de floresta aumenta, a quantidade de aves permanece a mesma. Como que a gente pode opersonalizar isso mais estatisticamente? Bom, nós podemos traçar uma linha reta, mostrando a relação entre a quantidade de floresta e a diversidade de aves, então, traçamos uma linha reta, e a gente trabalha com a inclinação dessa linha. A inclinação, quanto mais inclinada for a nossa reta, maior é o efeito da cobertura florestal sobre a diversidade de aves. E, caso não tenha este efeito, a nossa linha vai ser uma linha horizontal. Beleza? Então, neste caso, a nossa estatística de teste poderia ser a inclinação da linha. E aí, os métodos estatísticos usados para a gente estimar a inclinação da linha reta que melhor se ajusta aos dados. Neste caso, então, a nossa hipótese nula é de que a inclinação dessa nossa linha reta é igual a zero. Ou seja, a nossa linha reta é uma linha reta horizontal. Uma linha reta horizontal representa que uma coisa não está afetando a outra coisa. Outro exemplo, voltando às nossas plantinhas de margazal e a sua clorofila. Digamos que você, então, quer comparar apenas o efeito do nitrogênio sobre a clorofila nas plantinhas de margazal. Então, você pode fazer um experimento que você planta plantinhas em solo que não têm adição de nitrogênio e planta plantinhas em solo que têm adição de nitrogênio. Então, temos dois experimentos. Controle e adição de nitrogênio. E, depois de um tempo, você mede em torno de clorofila dessas suas plantinhas e você espera de que, por exemplo, quanto mais nitrogênio, mais clorofila nós vamos ter nas folhas das plantinhas. Então, a sua hipótese é de que quanto mais nitrogênio, mais clorofila nós temos. A sua hipótese é de que a quantidade de clorofila ou teor de clorofila é o mesmo nas plantas com trole e nas plantas com adição de nitrogênio. Como que a gente pode operacionalizar isso esteticamente? Afinal, em cada tratamento, as plantas não vão ser idênticas entre si. Nós podemos ter, em cada tratamento, plantas com mais e com menos clorofila. Então, não faz sentido a gente avaliar se cada planta de um tratamento é diferente de cada planta de outro tratamento. O que a gente pode fazer? Nós podemos, por exemplo, calcular o teor de clorofila médio nas plantas de tratamento e o teor de clorofila médio nas plantas com nitrogênio. E a nossa hipótese nula é de que estes valores médios difiram que exista uma diferença na quantidade de clorofila entre as plantas com trole e as plantas com adição de nitrogênio. Então, a nossa hipótese estatística seria essa, de que existe uma diferença nos valores médios. A nossa hipótese nula é de que as duas médias são iguais. A nossa hipótese nula é estatística, nesse caso, é de que não existe uma diferença nos valores médios de clorofila entre os nossos dois tratamentos, controle e adição de nitrogênio. Então, neste caso, uma estatística de teste poderia ser a diferença entre as médias. Média do tratamento de nitrogênio menos a média do controle. E aí nós podemos usar isso para testar a nossa hipótese nula. Ou nós também podemos, por exemplo, pegar essa diferença entre as médias e dividir por alguma medida de variação. Porque, por exemplo, se nós temos alguma variável que varia de 5% a 10%, ou, sei lá, de 5 alguma coisa a 10 alguma coisa, uma diferença de 5 unidades é uma diferença considerável. Agora, se nós temos algo que varia de 90% a 95% de alguma coisa, uma diferença de 5 unidades já não passa a ser tão considerável. Então, a gente pode pegar essa diferença entre as médias e dividir pela variação que nós temos em cada grupo. E é mais ou menos isso que o famoso TXT de Student faz. Ele padroniza a diferença entre as médias por uma medida de variação. Depois, eu talvez falha mais sobre o TXT de Student. E, enfim, isso é outro exemplo de estatística de teste. A análise de variância utiliza uma relação entre variâncias. O que isso significa? Digamos, então, nós temos agora aqueles nossos quatro tratamentos. Então, controle, adição de nitrogênio, adição de fósforo, adição dos dois. E nós queremos ver se esses tratamentos explicam a variação na quantidade de clorofila. A análise de variância faz isso basicamente quantificando a variação explicada, que seria, essencialmente, a diferença entre as médias, uma medida de variância baseada na diferença entre as médias, pela variação não explicada. Fica a variação não explicada, é o quanto os pontos de cada grupo diferem da média. Então, se os pontos em cada grupo, em cada tratamento, estiverem próximos entre si e eles estiverem distantes dos pontos de outro tratamento, isso indica que existe diferença significativa, de que há uma diferença importante, talvez, entre os tratamentos. E, neste caso, a diferença entre os tratamentos vai ser maior do que a variação que existe em cada um deles. Caso contrário, se as médias forem parecidas, mas os pontos estiverem bastante dispersos, a menor de cada média, isso indica que a variação que não é explicada pelo seu modelo, que é a variação dos pontos ao redor de cada média, é maior do que a variação que é explicada, que é a variação entre os tratamentos. Então, a gente concluiria com base nisso de que não tem diferença significativa. Então, isso é estatística F, que é basicamente a variação que o seu modelo estatístico explica, dividida pela variação que o seu modelo não explica. Eu também, depois de falar um pouco mais de ANOVA. Então, essa é a primeira coisa a se considerar. Qual é a estatística de teste? E por que isso é importante? Bom, por exemplo, você pode comparar dois grupos usando o teste TED Students ou usando o teste não paramétrico de May Whitney. Em alguns aspectos, eles são similares. Eles comparam dois grupos. Só que o teste TED compara as médias e o teste May Whitney compara as medianas. E será que você não pode estar comparando medianas achando que você está comparando médias? Então, é importante você levar em conta qual é a estatística de teste que você quer utilizar. E com base na estatística de teste, a gente calcula os famosos pré-valores. A famosa significância estatística. E por que seria, então, tão importante a gente pensar na nossa estatística de teste? Bom, é com base na estatística de teste que a gente calcula os pré-valores. Como que a gente faz isso? O pré-valor é basicamente calculado a partir da distribuição da nossa estatística de teste na hipótese nula. Então, a gente se pergunta, eu tenho essa minha estatística de teste? Por exemplo, eu tenho esse amigo na sua da reta, deste estudo que agora eu fiz para avaliar como a abundância de dragões vermelhos está relacionada à abundância de unicórnios em uma área. E eu espero que quanto mais dragões eu tenha, menos unicórnios eu tenha, porque eu imagino que dragões com unicórnios. Fazia tempo que eu falava de unicórnios, né? Então, a minha estatística de teste seria a hipnação da reta. No enxuiz tenho a abundância de dragões, enxuizam a abundância de unicórnios. E minha estatística de teste é a hipnação da reta. E eu tenho esses dados. E eu pergunto, o que eu esperaria se a hipótese nula fosse verdadeira? Bom, eu esperaria uma linha reta horizontal. Mas eu esperaria uma linha reta exatamente horizontal, 100% horizontal? Não, eu não esperaria uma linha reta 100% horizontal. Então, se na minha hipótese alternativa eu espero uma relação negativa como essa, beleza, na hipótese nula eu espero uma relação horizontal. Mas talvez não seja 100% horizontal, talvez seja um pouquinho positiva, ou talvez seja um pouquinho negativa. Então, vai ter uma variação de inclinações que eu espero se a minha hipótese nula for verdadeira. E o que eu quero saber é se a inclinação que eu obtive com os meus dados foge daquilo que eu esperaria se a minha hipótese nula fosse verdadeira. E para isso eu utilizo as análises estatísticas e os testes de significância estatística. Então, uma forma de eu fazer isso é usado análises por permutações. Eu acho interessante falar de significância falando de permutações, porque para mim foi um jeito mais intuitivo de entender a coisa do que pensar em distribuições teóricas e porque foi estudado em permutações que eu finalmente entendi a significância estatística. Então, como que a gente pode expressar as nossas hipótese nula? Bom, eu posto um procedimento tão contracional para simular a minha hipótese nula. Então, eu tenho uma tabela de dados na qual a cada abundância de dragões tem uma abundância associada de unicórnios. A minha hipótese nula é de que eu encontrei essa relação simplesmente pelo acaso. O que significa encontrar pelo acaso? Significa que, por acaso, eu fui numa área que tinha muitos dragões e, concomitativamente, tinha poucos unicórnios. Mas isso foi coincidência. E, por acaso, eu fui numa obra, área que tinha poucos dragões e tinha muitos unicórnios. Mas isso também foi coincidência. Então, se isso foi tudo coincidência, quer dizer que eu poderia emaranhar esses dados. Eu poderia aleatorizar eles. Ou seja, eu poderia, por exemplo, manter a coluna de dragões fixa, mas aleatorizar a ordem de unicórnios. E aí, se a minha hipótese nula for verdadeira, ou seja, se a relação que eu encontrei nos meus dados se deveu exclusivamente ao acaso, eu esperaria poder encontrar uma relação como essa, mesmo aleatorizando os valores. Porque, quando eu entrego os valores, eu meio que forço a hipótese nula a ser verdadeira. Então, eu vejo o que estaria acontecendo, que tipo de resultado eu poderia me dar, se a minha hipótese nula fosse verdadeira. Então, eu tenho aqui os dados originais da abundância de dragões e unicórnios nesta área de estudo. E este é um exemplo do que eu aconteceria se eu aleatorizasse estes valores. Então, aleatorizar os valores, fica mais conhecido como uma número de pontos, mas, ainda assim, eu tenho uma internação da reta. Então, eu posso repetir esse procedimento muitas, 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 muitas vezes, tipo, cinco nolezes. E aí, no caso, eu não faço isso na mão, obviamente. Eu faço isso usando o computador. E, por exemplo, para cada repetição, para cada simulação, eu registro, ou eu guardo, o valor da inclinação da reta. Então, eu vou ter cinco mil valores de inclinação da reta, da relação entre dragões e unicórnios, para a hipótese nula de não haver uma relação entre essas duas variáveis. Então, repare no que acontece à medida que o número de simulações vai aumentando. No gráfico de cima, nós temos cada simulação, e no gráfico de baixo, nós temos a distribuição da estatística de teste, a inclinação da reta, nas simulações. Ou seja, a distribuição da estatística de teste, se a hipótese nula for verdadeira. A linha vertical mostra o valor observado da nossa estatística de teste, da inclinação da reta. E o p-valor é a probabilidade de um valor tal extremo quanto esse, ou mais extremo ainda, ser encontrado nessa distribuição de valores da estatística de teste na hipótese nula. E o p-valor é a probabilidade de um valor que o número de simulações vai aumentando. E o p-valor é a probabilidade de um valor que o número de simulações vai aumentando. E o p-valor é a probabilidade de um valor que o número de simulações vai aumentando. E o p-valor é a probabilidade de um valor que o número de simulações vai aumentando. Eu comparo aqui a minha distribuição de valores da minha estatística de teste que poderiam ser encontrados se a minha hipótese nula fosse verdadeira. E eu comparo o valor que eu comparo com o valor que poderia obter na hipótese nula. E se o valor que eu obtive estiver em uma das caudas da minha distribuição, isso indica que é um valor pouco provável de ser observado se a hipótese nula fosse verdadeira. Então, eu tenho um p-valor baixo, um p-valor de 0.001. Por outro lado, se a minha estatística de teste original estiver no centro da minha distribuição, ou estiver longe das caudas, tipo no meio, em algum lugar no meio, quer dizer que o valor que poderia ser facilmente observado mesmo se a hipótese nula fosse verdadeira. E, neste caso, eu teria um p-valor alto da hora de 0.30, talvez, e eu não teria motivos para rejeitar a minha hipótese nula, porque mesmo a hipótese nula sendo verdadeira, eu poderia observar um valor similar àquele que observei. Então, dar outro exemplo, agora pensando em, sei lá, querendo avaliar como luminosidade afeta o crescimento de plantinhas. Então, nós plantamos algumas plantas na sombra e outras no sol, deixamos elas ao tempo crescendo e calculamos a diferença na altura entre essas plantinhas, diferença na altura média. Então, neste caso, a nossa estatística de teste é a diferença na altura média das plantinhas. Então, esses seriam os dados originais, só dados que eu simulei, mas, enfim, vamos fingir que são dados originais. E eu quero simular agora o que poderia acontecer na hipótese nula. A minha hipótese nula é de que a diferença entre as médias é igual a zero. Então, eu obtive a diferença que eu obtive, simplesmente porque, pelo acaso, as minhas plantinhas que estavam na sombra, eu esperava menos, e as que estavam no sol, eu esperava mais, mas isso foi fruto do acaso. Isso não representa um processo biológico. Então, eu quero testar isso. Como que eu posso testar isso? Bom, eu poderia também pensar que, neste caso, a minha hipótese nula é de que todas as minhas plantas pertencem à mesma população estatística. O que significa isso? A minha hipótese nula é de que eu tenho duas populações estatísticas. Uma população com média tal correspondendo às plantas de sombra, e outra população com uma honra média correspondendo às plantas de solo. Então, eu teria duas populações, dois conjuntos de coisas com valores médios distintos. A minha hipótese nula é de que esses valores médios são iguais. Então, é como se as minhas plantas de sombra e as plantas de solo pertencessem ao mesmo conjunto de plantas. Ou seja, tipo, eu tenho lá o mostro de plantas, e aí, aleatoriamente, eu decidi que essa, essa, essa e essa vão ser plantas de sombra, e essa, essa, essa e essa vão ser plantas de solo. Mas elas são todas iguais, na verdade. Então, a diferença que eu obtive, se eu devia simplesmente pelo acaso de eu ter escolhido plantas menores para chamar de sombra e plantas maiores para chamar de solo. Beleza? É algo assim. Então, como que eu posso simular isso? Eu posso distribuir aleatoriamente as minhas plantas entre os dois grupos. Ou seja, eu aleatorizo que algumas plantas que são de sombra, eu trato como se fosse de solo, e algumas que são de solo, eu trato como se fosse de sombra. Então, fazendo isso, eu novamente forço a minha hipótese nula. Então, eu testo que tipo de diferença eu iria obter se a minha hipótese nula fosse verdadeira. Então, a minha hipótese nula sendo verdadeira, normalmente, dificilmente eu vou ter uma diferença igual a zero. Eu vou ter alguma diferença pequena, mas não igual a zero. Então, aqui tem algumas simulações mostrando a distribuição das plantas entre os dois grupos feita pelo acaso. Esses feijõezinhos aí representam a distribuição de densidade e probabilidade. E temos aqui, então, a diferença observada entre as duas médias. E, normalmente, eu faço 5 mil simulações disso, e vou ter uma distribuição das diferenças entre as médias, que poderiam ser observadas se a hipótese nula fosse verdadeira. E, aí, normalmente, comparo a diferença que eu, de fato, observei com a diferença que eu poderia ter observado. Se a diferença que eu, de fato, observei cai em uma das caudas da minha distribuição, então, eu tenho um valor baixo associado, dá uma de 0,00 alguma coisa, e eu teria motivos para rejeitar a minha hipótese nula. Porque os dados que eu obtive dificilmente seriam obtidos se a minha hipótese nula fosse verdadeira. Por outro lado, se a minha estatística de teste observada for similar ao que eu poderia observar se a minha hipótese nula fosse verdadeira, então, eu não tenho bons motivos para rejeitar a minha hipótese nula. Afinal, aquilo que eu observei, eu poderia também ter observado simplesmente pelo acaso. Então, é a partir da estatística de teste que a gente encontra os nossos prevalores. E o nosso prevalor, basicamente, mostra qual é a probabilidade da gente observar um resultado similar ao que a gente observou, ou um resultado ainda mais extremo, se a nossa hipótese nula for verdadeira. Então, reparem que isso é diferente de falar que o prevalor representa a probabilidade da nossa hipótese nula ser verdadeira. Tipo, hipótese nula é verdadeira ou não é, só que a gente não sabe. Tudo que a gente sabe é qual é a probabilidade que, se ela fosse verdadeira, a gente observasse aquilo que a gente observou, ou alguma coisa ainda mais estrela. E aí tem a questão. Como que a gente interpreta isso? E, simplesmente, usar o valor é suficiente para a gente interpretar o nosso estudo? Bom, como que a gente interpreta isso? Eu começo nisso. Você pensa qual é a probabilidade associada à sua hipótese nula. A probabilidade de que a sua hipótese nula for verdadeira, você teria observar algo similar àquilo que você observou. Mas tá, o que é uma probabilidade pequena? Você pode usar o linear de 0.05, ou 0.01, ou definiando o linear, mas eu penso que eu não gosto tanto dessa abordagem, porque muitas vezes o linear é precário. E, por exemplo, você pode ter um prevalor de 0.049 e outro de 0.051. E aí, em 1 você rejeita e pode ser nula, no outro você não rejeita. Eu acho isso estranho, porque o prevalor é medida contínua, então, pra mim, ela precisa ser interpretada como medida contínua. Mas existem cenários em que faz sentido ter limiares. Então, se você faz vários testes, faz sentido, então, o linear pra tratar o seu conjunto de testes como um todo, e não ficar olhando pra tratar o teste individualmente. E, também, situações de controle de qualidade, em que existe um linear e passa ou não passa. Então, sim, limiares têm o seu valor. Você pode usar um preto 0.05, ou algum outro. Mas, isso sujeita que você não se limite a isso, e que você também mostre o prevalor exato do seu que deve. Não apenas diga se é maior ou menor do que alguma coisa. Porque, pode ser que você gosta de limiares, mas a pessoa que vai ler esse artigo não gosta deles, e quer ver o prevalor exato. E aí, a gente pergunta, bom, tá, mas o que é um valor de pé que seja realmente pequeno? Então, eu acho difícil definir. Mas, assim, existem extremos. Se você tem um prevalor muito baixo, da ordem de 0.000 alguma coisa, você tem bons argumentos pra rejetar esse hipótese novo. Por outro lado, se você tem um prevalor alto, da ordem de 0.6, sei lá, lembrando que o prevalor vai ir de 0 a 1, então, o prevalor da ordem de 0.4, 0.6, você basicamente não tem nenhum contigo pra rejeitar esse hipótese nula. Mas, existe uma zona cinzenta. Entre, sei lá, pé de 0.01, 0.05, 0.1, enfim, é uma zona meio cinzenta. E aí, você precisa de uma em conta, ou se rejeita o estudo, e talvez o resultado seja inconclusivo mesmo. Ou seja, você não consegue nem rejeitar conclusivamente esse hipótese nula, nem deixar de rejeitar conclusivamente a sua hipótese nula. E aí, você conclui de que, sei lá, você não consegue tirar uma conclusão definitiva disso, mas, talvez, existe alguma coisa aí que precisa ser explorada. Então, eu gosto de uma expressão mais continualista, de que o prevalor, ou a interpretação do prevalor, não é uma coisa binária, tipo preto ou branco. É mais uma coisa gradual de tonalidade cinza. Inclusive, de acordo com a literatura recente, existem, pelo menos, 50 tons de cinza nesse gradiente. Então, basicamente é isso. O importante é você entender o que o prevalor representa. Uma probabilidade de que, se o por-se no outro for verdadeiro, você observe algo similar ao que você observou, ou algo ainda mais extremo. E reportar o prevalor não é suficiente. Você também precisa reportar o tamanho de efeito, ou seja, a inclinação da reta, a diferença entre as duas médias, enfim. O que é que aquilo representa biologicamente e ecologicamente? Porque você pode ter um efeito significativo, mas biologicamente irrelevante. E outra medida importante é a porcentagem de explicação. Então, você pode ter um resultado significativo com os pontos próximos à reta, ou você pode ter um resultado significativo com os pontos mais espalhados. E é importante ter essa informação também. Então, isso pode ser representado pelo R quadrado, ou porcentagem de variação explicada pelo modelo, enfim, alguma medida que mostre isso. O qual espalhados os seus pontos estão ao redor das suas estimativas. E aí, existem os vários tipos de testes. Podemos pensar em testes de permutações, como esses que eu estava falando. Testes paramétricos, que usam uma fórmula matemática já bem conhecida para estimar essa distribuição da sua estatística de teste na hipótese nula. Então, o teste de T de Student, por exemplo, compara a estatística T, que você obteve, com a distribuição T, que já é uma distribuição muito bem conhecida, que mostra também o tipo de valores de T que a gente poderia obter se a hipótese nula fosse verdadeira. A análise de variável também compara a estatística F, com distribuições já conhecidas, e a entrevista de grau de liberdade, que mostra basicamente quantos, informações independentes, você tem que estimar a estatística de teste, não vou entrar nesse detalhe agora, mas o grau de liberdade está relacionado ao tamanho amostral, então, ao seu N, ao número de pontos, o número de coisas que você mediu, e a competitividade do modelo. Então, quanto mais pontos você tem, mais grau de liberdade você tem. E quanto mais complexo o modelo, ou seja, quanto mais, por exemplo, variáveis explanatórias você tiver utilizado, menos grau de liberdade você vai ter. E aí, com base nos graus de liberdade, na estatística paramétrica, a gente determina a forma da distribuição na nossa estatística de teste sobre hipótese nula, e aí comparamos o valor observado com estes valores que poderiam ser observados, se a hipótese nula fosse verdadeira. E tem os textos não paramétricos, que eles basicamente ranqueiam os valores, do maior para o menor, e trabalham com estes valores ranqueados. Então, como nós temos valores ranqueados, nós não trabalhamos mais com médias, e sim com medianas. E, me estava falando de você fazer o seu próprio teste, é que, se você usa a nossa permutações, você pode definir uma estatística de teste diferente. Você pode, sei lá, ao invés de trabalhar com a diferença entre as médias, trabalha com a diferença entre os 4x 75%, ou diferenças nos profissionais de variação, ou enfim. Então, você pode usar a diferença entre os textos de teste e fazer as permutações no mesmo esquema. Então, o teste de permutações tem as vantagens. Mas, assim, para alguns cenários é muito complexo você fazer um teste por permutações, então, faz sentido você usar os textos clássicos, mais bem conhecidos. Bom, sobre o teste de posição nula, é isso que eu queria falar. Basicamente, eu queria explicar um pouco mais detalhado como a gente calculou o P-valores e o que é a estatística de teste, e dar alguns exemplos de cenários usando a regressão linear, teste T e ANOVA. E lembrando, então, que o P-valor não é suficiente. Além do P-valor, é importante você falar do tamanho de feito, tipo de transição da reta, diferença entre as médias, e a qualidade do ajuste, tipo qual bem o seu modelo explica os seus dados. Então, por exemplo, medida que mostra qual espalhados os seus pontos estão ao redor da reta que você ajustou ou qual de status eles estão das médias, por exemplo. Beleza? E depois eu vou falar mais sobre teste T, ANOVA, regressão e teste de quadrado, que são os principais textos para a Mestre que a gente utiliza. A Mestre a Mestre a Mesa a Mestre de models a Mestre a Mestre a Mestre Legenda por Sônia Ruberti